Provavelmente você concorda comigo que a dedicatória do livro do Pequeno Príncipe é uma das mais bonitas que já foi escrita. Ela foi escrita por Saint-Exupéry para o seu melhor amigo, Léon Werff. De acordo com ele, o Léon sentia frio e sentia fome. E quando você ouve essas palavras, você tem algum grande impacto? Possivelmente não. Mas, e se eu te contar que o Léon, o melhor amigo do Saint-Exupéry, ele estava durante a Segunda Guerra Mundial, no período em que o livro foi escrito, na França, sendo perseguido por Adolf Hitler e pelos nazistas. Pois, sim, o melhor amigo de Saint-Exupéry era um judeu, assim como eu, que estava fugindo da guerra. E Saint-Exupéry dedica o livro não a esse amigo em especial, mas ele dedica a esse amigo quando ele era pequeno. Afinal, de acordo com o próprio Saint-Exupéry, todos os adultos já foram crianças um dia, mas poucos se lembram disso. E quando você tem o contexto dessa dedicatória, o contexto da Segunda Guerra Mundial, você abre o olho para um contexto ainda maior, que é o contexto da vida do Saint-Exupéry. Um homem que passou por três guerras. Guerra Civil Espanhola, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, sem perder a sua fé. E como eu sei que ele não perdeu a fé dele? Porque ele tem um livro, que é o Cidadela, que é uma obra póstuma dele, após a morte, em que ele fala muito sobre Deus. Um sentido de Deus muito particular, e que eu acho que tem muita sinergia com o Pequeno Príncipe. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Uma conversa sobre fé, uma conversa sobre a nossa criança interior, e uma conversa sobre momentos críticos como esse, até porque eu voltei tem poucos meses de uma guerra lá de Israel, e como dentro de um bunker, dentro de um deserto, dentro da situação mais inóspita que você possa encontrar, dentro de uma situação assim, de uma pane geral, você pode encontrar uma criança que tem exatamente a sua face de quando você era criança, te dizendo, desenha-me um carneiro. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sou Felipe Rosenwald, eu não posto nada nesse canal há uns dois ou três anos, mas eu voltei, e vou voltar a postar semanalmente, então, por favor, se inscreve aqui no canal, e já deixa a sua curtida se esse tema interessa a você. Uma criança desencorajada a seguir os seus sonhos vai inevitavelmente se tornar um adulto muito sério, a tal da gente grande que Santa Xperia fala tanto no livro, ou um adulto muito compulsivo, que nem uma daquelas figuras folclóricas dos asteroides, o vaidoso, o mandão, o rei que só queria dar ordens razoáveis, o negociante, não tem jeito. E foi isso que aconteceu com o aviador. Por mais que ele tivesse a paixão dele pela aviação, a paixão dele, de fato, de criança, era o desenho. E cá entre nós, ele não confiava muito no desenho dele, porque ele foi desencorajado desde cedo, nas duas primeiras tentativas dele, ao desenhar as de boias abertas e fechadas. Mas foi justamente no momento mais crítico da vida dele, quando ele teve uma pane no deserto do Saara, que apareceu o pequeno príncipe, pedindo a ele, desenha-me um carneiro. Ele fez com que o nosso aviador retomasse a sua arte de desenho. Não de uma maneira, assim, mágica, porque tudo que ele desenhava, ele sentia que aquilo não estava à altura. De que altura deveria estar, eu não sei. Mas ele não sentia conformidade com isso. E, honestamente, até no final do livro, o pequeno príncipe faz uma graça com ele, dizendo que os baobais que ele desenhou, né, que, de acordo com ele, foi o desenho mais imponente que ele fez, porque era para representar a urgência de se combater justamente o nazismo, né, e justamente o totalitarismo. Algo que pode ser adaptado a todas as correntes do mal que existem hoje em dia e que acho que sempre existiram na humanidade. Mas, enfim, até o pequeno príncipe brincou com ele que o baobá dele que ele desenhou parecia um repolho. Então, assim, é até uma mensagem do pequeno príncipe em um dos momentos de maior brincadeira ou leveza, mas que diz, olha, não leva tão a sério. Simplesmente vai lá e faz aquilo que você ama. Mesmo que o desenho que para você seja extremamente imponente ao olhar de uma criança seja um repolho. É importante essa interpretação não ser feita de uma maneira literal. Tem muita gente, eu mesmo me apegava muito à figura do pequeno príncipe como esse menino de cabelos dourados, com o cachecol amarelo dele, de uma maneira muito fidedigna, sabe, a imagem dele. Mas hoje eu vejo claramente, até com um pouco de ajuda da contracapa, dizendo que no deserto da tua alma é me regirar uma criança com a tua face de quando você era criança. E aí eu vejo que tem possibilidade do pequeno príncipe ser uma pequena princesa ou de ser uma criança que seja ruiva, tenha cabelo moreno, um olhinho mais puxado, porque essa criança simboliza você. E por isso, o seu sonho, que também está acima até dessa questão física, caso você não queira ver um pequeno príncipe que não tenha outra aparência, é ainda mais importante, que é a questão do desenha-me um carneiro. Quando ele fala desenha-me um carneiro, que é esse chamado para que você acorde para aquilo que é essencial para você, ele não está querendo te dizer literalmente que você tem que sair por aí desenhando. Não. O que ele está querendo te dizer é para você ver aquilo que é essencial na sua vida. aquilo que quando você era criança você tinha tanta vontade de fazer ou que simplesmente você encontrava beleza naquilo, sabe? E vá, e dê vazão a isso que você achava belo, que você conseguia enxergar a beleza. Porque o pequeno príncipe é essa luz que vai emergir, muito mais provavelmente no momento de vulnerabilidade, mas, como já diziam os chineses, a crise nada mais é do que uma grande oportunidade disfarçada. E dentro de um bunker, no meio de uma guerra que despedaçou um sonho pelo qual eu lutei durante três anos, eu fui encontrar respostas em relação à minha vida. Respostas essas que talvez eu poderia ter levado até os meus 100 anos de idade para perceber que eu não tinha escutado. E por isso eu estou voltando, inclusive, a fazer aquilo que eu considero que é um gesto de amor com as pessoas ao meu redor, um gesto de amor com a sociedade, que é gravar vídeos com o conteúdo no qual eu acredito e, possivelmente, futuramente, ajudar outras pessoas a gravarem vídeos que também ajudem as pessoas a encontrarem soluções para os seus problemas. Sejam problemas de saúde, sejam problemas psicológicos, enfim, tudo que esteja alinhado com aquilo que essa criancinha, que tem exatamente o meu rostinho e que tem uma linguagem muito peculiar de quando eu era criança, pediu para eu fazer naquele bunker. Porque ter encontrado ela lá, acho que foi o encontro mais importante que eu tive na minha vida e mais essencial e, talvez, mais imprevisível. Eu acabei encontrando muito mais do que eu estava procurando em Israel e eu desejo do fundo do meu coração que você também encontre e que, de preferência, sem precisar passar por uma pane. Porque eu não desejo a pane a ninguém. Eu levei uns seis meses para conseguir fazer esse vídeo agora para você. Eu acho que é um despertar, sabe? E eu deixo para você um desafio. Releia o livro do Pequeno Príncipe. Não só uma vez, releia muitas. E eu te garanto que, a cada vez que você releia o livro do Pequeno Príncipe, você vai encontrar um significado diferente. E quando você estiver numa situação inóspita, quando você estiver durante uma pane, e eu espero que você não tenha, mas faz parte da vida, acho que só não tem pane quem já está morto, aí eu desejo que você consiga escutar essa criança. Pode ser um encontro difícil, pode ser um encontro, assim, pelo qual você fique relutante e até sinta que, de acordo com o seu perfeccionismo, você não vai conseguir fazer nada do que essa criança te pede, mas tenta escutar ela. Que logo em seguida, mesmo que essa em seguida leve seis meses, você vai conseguir enxergar uma beleza na vida e um sentido na sua vida que estava bem adormecido dentro de você, no deserto do seu coração. Então, é essa a mensagem que eu tenho para trazer hoje. Agradeço muito por você ter acompanhado esse vídeo até o final. Agradeço meus amigos que tiveram paciência comigo, com os meus sumiços, com as minhas dificuldades nesse meu retorno. Agradeço aos meus pais que me acolheram, acho que como nenhum ser humano jamais seria capaz de acolher. Obrigado no fundo do meu coração. E obrigado, Yumi, porque se não fosse você, eu acho que também o livro do Pequeno Príncipe jamais teria feito tanto sentido na minha vida. Então, obrigado a todos vocês. E nos vemos aí na semana que vem, quinta-feira, às sete horas da noite. Um beijo e um abraço. Tchau, tchau. Tchau.